Pessoal, o Brasil possui uma grande diversidade de raças, de animais domésticos, de interesse exotético. São raças antigas, são raças seculares, muitas desde a época da colonização. E, infelizmente, estão ameaçadas de extinção pela introdução de outras mais produtivas. Então, com o intuito de estudar, de pesquisar todo esse material genético, um grupo de pesquisadores formaram a Rede de Recursos Genéticos Animais do Nordeste com a missão de trabalhar em prol da pesquisa científica, inovação na conservação e uso sustentável e desenvolvimento dos recursos genéticos animais do Brasil. E essa rede, pessoal, esse grupo de pesquisadores estão organizando um curso. O primeiro curso de formação técnica em conservação de recursos genéticos animais. Você que é estudante, você que é profissional, você que é criador, agricultor, sinta-se convidado. Marque aí na sua agenda o mês de outubro, no dia 4, no dia 11 e no dia 18 de outubro. Tem palestras à noite e você está sendo convidado. E aqui no vídeo, pessoal, vocês irão receber o convite direto da diretora da Rede de Recursos Genéticos Animais, a professora doutora Olímpia Lima Silva Filha, que irá falar sobre o evento e fazer o convite para todos vocês. E você que está assistindo esse vídeo e está organizando algum evento na área do setor agropecuário, sinta-se convidado para divulgar o evento aqui no canal Sertão Caipira para todos os amigos criadores que acompanham os vídeos publicados na plataforma do YouTube. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista, e você é bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Olá, sou Olímpia Lima Silva Filha, docente do IFE Baiano Campus Valença. Atualmente, nós estamos na diretoria da Rede RGA Nordeste, que é uma rede de conservação de recursos genéticos animais da região nordeste do Brasil. A Rede RGA Nordeste, ela oferece atualmente a oportunidade de formação técnica na área de conservação de recursos genéticos animais, através do primeiro curso de formação em conservação dos recursos genéticos animais. Este curso, ele ocorrerá nos dias 4, 11 e 18 de outubro de 2021, das 19h às 22h. Este curso usa como estratégia para disseminar o conhecimento, estimular o planejamento de táticas para o desenvolvimento de propriedades rurais, de arranjos produtivos locais, de comunidades tradicionais e, principalmente, no intuito de valorizar as raças de animais domésticos locais e também valorar os conhecimentos culturais locais. Nós contaremos com a participação de professores e pesquisadores de universidades, instituições de educação e de pesquisa, com competências específicas para a finalidade deste curso, reconhecidos nacionalmente por seus trabalhos na área de conservação de recursos genéticos animais. Venham participar conosco! Este curso será excelente! Aguardamos vocês! Galera, as inscrições para o primeiro curso de formação em conservação de recursos genéticos animais já estão abertas! Aproveitem! São vagas limitadas! Abaixo, vocês verão o link do evin3.com.br para efetuar sua inscrição. Corra! Deixa eu informar aqui para vocês. Nós teremos palestras-aulas que serão muito interessantes. A nossa querida professora Norma, ela nos brindará com seus belíssimos conhecimentos sobre conservação, preservação e melhoramento. No mesmo dia, teremos o professor Ronaldo, que falará sobre as potencialidades de produtos oriundos dos nossos recursos genéticos locais. Vejam que show! Esse dia está estupendo! No nosso segundo encontro, nós teremos dois assuntos interessantíssimos. Caracterização racial, morfológica dos suínos. Então, a professora Olímpia, esta que vos fala, ela falará um pouquinho sobre como se caracteriza os suínos, os animais, pelo seu estereótipo. Teremos também a professora Eva, uma experta em aves. Ela falará sobre os recursos genéticos locais galináceos, sobre as galinhas locais, o que nós temos de mais rico nos quintais das nossas propriedades, principalmente no Nordeste do Brasil. Não percam! No terceiro encontro, o Dr. Kleibe falará sobre recursos genéticos locais, caprinos e ovinos, esses animais que povoam o nosso Nordeste, que caracterizam a nossa região. Teremos também o Dr. Gelberg, que falará sobre os recursos genéticos locais, bovinos e equinos. Então, teremos, neste último dia, a participação destes dois pesquisadores, o Dr. Kleibe, da Embrapa, caprinos e ovinos, e o Dr. Gelberg, do INSA. Aproveitem! Participem! Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.